Fala galerinha ligada aqui no blog do Foot Rock, estamos aqui galera com mais uma luta do Grand Prix do Foot Rock, Grand Prix dos Pesos Médios Pra você que está aí meu filho, dê um like, compartilhe nas redes sociais e vamos pra treta galera, esse Grand Prix aqui tá sensacional aqui no canal E vamos que vamos, vamos ver o que vai rolar aqui hoje E vamos lá né galera, agora vai começar aqui as lutas das quartas de final e o primeiro duelo aqui Eu tô curioso pra ver o estado do Chuck Liddell, como é que ele vai entrar nessa luta hein O Victor Belfort venceu muito rápido o Derek Brunson nas oitavas de final, venceu no primeiro round rapidíssimo E o Chuck Liddell pelo contrário, venceu o Quinton Jackson no quinto round e tá com a cara toda quebrada ali o Chuck Liddell Vamos lá, Liddell contra Belfort, um clássico né Esses dois aí já se enfrentaram no UFC, se não me engano o Chuck Liddell venceu o Victor Belfort no UFC E vamos lá né, Grand Prix começando agora com as quartas de final aqui no canal Tá sensacional galera, só grandes lutas E essa daqui promessa também de ser uma luta meio complicada né Vamos lá, vamos com o Chuck Liddell Vai começar o combate por aqui E nossa, o Chuck Liddell não se recuperou nada da luta anterior Já começa levando uma ajoelhada Vai ser difícil Ele já entra no octógono exausto Sem condições de luta Ih, sentiu ali o Victor Belfort, vamos lá velho É uma lenda né cara, o Chuck Liddell é foda velho Vamos que vamos Ele tá cansado, mas tem poder de nocaute ainda Vai soltando os golpes ali o Victor Belfort Eu venci a luta com os dois né Mas eu escolhi o Chuck Liddell aqui porque Eu acho que ele vai precisar mais da minha ajuda né Porque ele tá muito acabado velho Vamos lá Vem no soco, o Victor Belfort vem no contra-ataque Tenta o Chuck Liddell É bater e sair né Não tem o que fazer Chuta embaixo ali o Liddell, vamos lá Victor Belfort só vai medindo a distância Só vai vendo qual é que é Chutou ali o Liddell Olha o chute, nossa senhora Um nocaute brutal velho Victor Belfort mediu bem os golpes E dá um chutaço de direita e esquerda ali no rosto do Chuck Liddell Nocautaço por aqui Caiu duro pro chão americano Olha Desligou o disjuntor velho Desligou bonito né Na verdade deram uma marretada no disjuntor ali Tinha aquele Liddell cai sem vida pro chão É isso aí galera Só tá começando aqui as oitavas As quartas de final Eu agradeço todo mundo que acompanhou essa luta relâmpago Valeu galera Fiquem ligados Vida longa ao Futeh Rock Fui Fui Vida longa ao Futeh Rock 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 Vida longa ao Futeh Rock